O carinho e a compreensão é um dos dias mais especiais, prontos, a partir de hoje, há como uma. E o casamento não é a união de duas pessoas perfeitas que nascerão para a outra, mas é assim. A união de duas pessoas que se compreendem, se aceitam e que apenas por amor desejam ser sempre melhor de sua mãe. Hoje, Marcela Antônio e Sheila Roberta querem atestar que todos os planos que fizeram juntos irão se concretizar com essa família. E que a alegria permaneça no coração de vocês e que este amor que nos uniu se multiplicará a cada dia dessa nova vida que irá continuar juntos. Marcela Antônio Lessa da Silva, de nacionalidade brasileira, natural de São Paulo, capital, filho de Maurílio Desperreira da Silva e Rita Lessa da Silva. Cheira Antônio Lessa da Silva, de nacionalidade brasileira, natural de Rio de Janeiro, Santa Catarina, filha de Carlos Roberto Machado e Eduvigem Terezinha Machado. Este casamento está registrado na Escrânia de Paz, no segundo subdescrito do Estreito, com marca da capital. No livro 71, folha de 745, sobre o número 11, 1472. Está sendo realizado o regime da comunhão parcial de bens. O contraente continua com o mesmo nome e a contraente passava a chamar-se. Cheira Roberta Machado, 10. Marcela Antônio Lessa da Silva, perante as testemunhas aqui presentes, é de livre, de espantânea vontade, sem qualquer desimentação, casar-se com Cheira Roberta Machado? Cheira Roberta Machado, perante as testemunhas aqui presentes, é de livre, de espantânea vontade, sem qualquer desimentação, casar-se com Marcela Antônio Lessa da Silva? Sim. Então vamos concretizar esse amor, trocando as alianças. Está tirando. Com esses anéis, vocês vão representar o amor e a união. E de acordo com a vontade de ambos, que acabaram de afirmar perante mim, de vocês, excelentes, por marido e mulher. Eu, Isabel Maria Rodrigues, juíza de paz, em nome da lei. Você, claro, casados. Pode beijar na minha. E aí E aí E aí Obrigado.